No último episódio, fizemos um longo bate-papo com Elie Magalhães sobre comprar barco no Brasil ou no exterior. Decidimos qual caminho seguir e colocamos o Shogun à venda, imaginando que isso iria demorar para acontecer. Por que você está chorando? Nossa casinha! Ensinou tanto a gente! Vou ficar com saudades! Mas foi rápido. Mal falamos com algumas pessoas e já surgiu compradores. Vendemos o Shogun para uma pessoa que prometeu restaurá-lo e deixá-lo novo em folha, além de cuidar muito bem e navegar sempre que possível. Estamos aqui organizando nossas coisinhas, tirando tudo do Shogun, que ele não pertence mais a nós. E tem bastante coisa para tirar. Aí você começa a ver também tantas coisas inúteis que você traz para o barco ou que você vai comprando no meio do caminho. Mas estamos aqui desocupando nossa casinha. Agora de manhã acordamos e começamos a levar todas as coisas lá para frente da marina para ficar mais fácil de carregar o carro. E aí deu dois minutos e eu falei, gente, cadê o Google? Aí vou procurar o Google. Google, onde você está, Google? Google, cadê você? Eu não te acho. Você está aí plantado esperando as malas? Você está com medo de ficar sozinho? Você não vai ficar, meu amor. Você vai junto com tudo isso aqui. Ao mesmo tempo, recebemos do Cassiano Paulo Dias uma música composta por ele mesmo para nós e decidimos usar neste vídeo de despedida do Shogun. Olá, Beto. Oi, Thaís. Meu nome é Cassiano. Eu moro em Juiz de Fora. Sou casado e tenho uma filha e um cachorro também. Eu estava olhando lá na internet, no YouTube e acabou passando o canal de vocês. Gosto de música. Estava afim de fazer algumas músicas. E eu acabei compondo essa música baseada nessa aventura de vocês aí. Oi. Minha filha. Meu nome é Daniela, eu tenho 13 anos. Eu estou participando dessa vida que meu pai queria conhecer muito veleiro e tal. Fazendo música. É isso. Alita Eliane, minha esposa. Oi, gente. Boa tarde. Estamos aí empenhados nesse sonho que meu marido tem, que fez até por inspiração uma música para vocês. A gente achou muito bacana tudo que vocês estão vivendo e desejamos a vocês tudo de bom, que vocês aproveitem bastante essa experiência, tá? Isso aí. Um beijo. Lá vai o veleiro, jogou um sobre as águas. Lá vem o guerreiro, de quilha afiada. Tranquilo e sereno, com as velhas risadas, trazendo a lembrança das velhas risadas. O vento que sopra de tão do caminho. No mar sem fronteira, não está sozinho, embala o sonho desses peregrinos. O balanço da vida, escrevendo o destino. Nos conte, nos fale, quais são os seus segredos. O sol tá distante, distante seus medos. O leme que move, as ondas quebradas. O rastro que deixa, paixão sobre as águas. Os dois navegantes, o cão marinheiro. Amigo embarcado, fiel e escudeiro. O mar de estrela, sobre dois amantes. Diamantes se ofuscam com tanta beleza Dessa maravilha da mãe natureza Mistura de sonho e amor com certeza No próximo vídeo, vamos contar para vocês a nossa decisão. Para não perder, assine o canal e clique no sininho. Antes de falar tchau, temos uma mensagem importante para vocês. E se hoje não tivesse vídeo no nosso canal? Se não tivesse um vídeo novo no canal do Sagan La Vagabonde, no Hashtag Sal, no Delos ou em todos os outros canais que você assiste. Os canais do YouTube são uma troca entre o conteúdo de quem tem um grande trabalho e custos para produzir e o engajamento, ou seja, a contribuição de quem assiste. Dar um like, joinha ou gostei, comentar o vídeo, nem que seja para deixar um simples abraço, compartilhar em suas redes sociais ou principalmente contribuir financeiramente no Apoia-se ou no Patreon, faz com que esses canais cresçam, melhorem o conteúdo, invistam mais tempo e possam se dedicar mais a você. Pense nisso, você não está contribuindo para os produtores viverem a vida que escolheram, você contribui para melhorar o vídeo que você escolheu assistir. Contribua sempre e com o que puder, em troca daremos um conteúdo cada vez melhor. Abraço e bons ventos! Tchau! Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma